Filmes de suspense que abordam invasões domiciliares geralmente são sucessos garantidos. Isso porque lidam com o medo que quase todo mundo tem, que é o de ter o lar, o lugar que você se sente mais seguro, invadido por um criminoso. A atriz Mellora Rivera viveu esse terror da vida real. A norte-americana estava relaxada em sua casa quando percebeu que alguém tinha entrado nela. Ela estava de calcinha e camiseta e descansava em sua cama. Quando percebeu a presença de um intruso, começou a correr desesperadamente para a parte superior da casa. Foi algo aterrorizante. O homem foi atrás dela nos cômodos de cima, mas Rivera teve a ideia de subir no telhado. O momento em que a mulher se escondia do homem que invadiu sua casa em Venice, nos Estados Unidos, foi capturado por uma moradora da região chamada Alexandra Thompson. Alguém havia lhe dito o que estava acontecendo e ela correu até a casa para registrar. Ela tinha uma conta no Twitter onde dedicava seu tempo para informar os moradores sobre notícias do bairro, tanto que o nome do seu perfil é Venice 311. Mas antes da foto, ela ligou para a polícia e pediu socorro. Na imagem, Melora Rivera aparece ligando para a polícia para pedir socorro, enquanto o invasor, que posteriormente foi identificado como Christian Hicks, a procura no telhado da residência. Não dava para a moça pular do telhado, pois ele tinha 6 metros de altura e ela provavelmente se machucaria e ficaria ainda mais vulnerável ao invasor. Seu medo era de que quando a polícia chegasse, Christian a fizesse de refém. Cerca de dois minutos após a ligação de Alexandra, a polícia chegou. Rivera também já estava ligando do telhado. O corpo de bombeiros também foi chamado para ajudar Rivera a descer, enquanto o invasor era rendido. Apesar do grande susto, tudo terminou bem. A moça foi resgatada pela polícia e o homem foi levado à delegacia. Depois que a foto foi compartilhada na rede social, os vizinhos contaram que já haviam chamado a polícia na semana anterior, por também terem suas residências invadidas. Christian, que foi identificado como morador de rua que sofre com alguns transtornos mentais, foi liberado logo após a prisão, porque Rivera se recusou a fazer o reconhecimento e a ocorrência. Ela acredita que o problema deve ser tratado de uma forma mais humanizada, não com a simples prisão. Para ela, pessoas que vivem na mesma condição do invasor precisam de tratamento médico, para proteger os moradores do bairro e também a si próprias. Que transtorno mental tem que ser tratado como transtorno, e não apenas como um crime. É mais complexo que isso. Após o susto, a jovem disse que pretende redobrar a proteção de sua casa. Nossa Senhora Car